Vamos saltar a coroa, vamos saltar o beijo rei Na coroa do rei eu nasci, na coroa do rei eu vivi, na coroa do rei eu morri Na coroa do rei eu nasci, na coroa do rei eu vivi, na coroa do rei eu morri E vamos saltar a coroa, vamos saltar o beijo rei Na coroa do rei eu nasci, na coroa do rei eu cresci, na coroa do rei eu vivi, na coroa do rei eu morri Lá no rei eu chovi Opa!